Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, somente o primeiro versículo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 25 do capítulo 4 também, um acima. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Glória a Deus, podeis tomar seus assentos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, estou aqui como um instrumento do Senhor para trazer essa palavra à Tua igreja nessa noite. Esvazia-me de mim, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa falar através de mim e da minha boca. Que os corações estejam preparados como uma terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra nessa noite. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando o evangelista Mateus, que o pastor Mateus me passou a oportunidade para me trazer a palavra, nós fomos para os joelhos buscar de Deus a direção, buscar de Deus a palavra. E buscando estudar e entender a carta de Paulo aos romanos, nós percebemos que o tema central da carta de Paulo aos romanos é a justiça de Deus. O tema principal dessa carta é a justiça de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele começa falando da perversidade humana. Ele começa mostrando que o homem é mau. Ele começa mostrando a perversidade humana, a decadência do ser humano. Ele começa mostrando os pecados do ser humano. E nós também ouvimos aqui, percebemos aqui, que enquanto o ser humano não reconhecer o seu pecado, ele não é capaz de dar o devido valor à salvação que Deus, através de sua graça, concede por meio de nosso Senhor Jesus Cristo a salvação. Se o ser humano não reconhecer o seu pecado, se ele não reconhecer que ele é um pecador, se ele não reconhecer os seus erros, ele não é capaz de perceber, de visualizar a graça concedida por Deus Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo seguiu o padrão bíblico básico. Primeiro, ele seguiu a lei e a condenação. Depois, a graça e a salvação. Amém? Glória a Deus. Primeiro a lei e a condenação. Depois a graça e a salvação. Nessa sessão, Deus menciona três classes de seres humanos, três classes de pessoas, que juntas mostra como todos os seres humanos são pecadores e precisam de Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores e necessitamos de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele mostra essas três categorias de povos, três categorias de povos, de humanidades, de regiões. Primeiro, o mundo gentil é culpado. No início, era o povo gentil. E nós podemos ver isso aqui, no livro da carta de Romanos, no capítulo primeiro. Vamos ver aqui, abra sua Bíblia. Romanos capítulo primeiro. Primeiro, a partir do versículo de número 18. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com a Bíblia. Romanos primeiro, do capítulo 18. Glória a Deus. Entendemos aqui que os gentios foram culpados e são culpados. Primeiro, capítulo da carta aos Romanos, a partir do versículo 18, que diz o seguinte. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobretudo a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança na imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui, versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Aleluia. Versículo 32. Sejas porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgam o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Amém? Glória a Deus. Aqui nós podemos ver, no início, lá com os gentios, com o povo gentio, a maldade do povo gentio. Eles eram perversos, eles eram maldosos. Eles cometiam toda malícia, todo pecado sobre as pessoas. Eles se tornaram como animais, verdadeiramente como animais, ou até piores do que os animais. Esses eram os gentios, que eles não acreditavam na lei e que eles queriam fazer conforme a sua vontade. Nós sabemos que quando Deus criou o primeiro homem e colocou lá no jardim do Éden, que foi Adão e Eva, e que quando eles pecaram, entrou o pecado na humanidade através deles. E o povo foi crescendo e foi se multiplicando. E contra a partida também, o ser humano quis se tornar igual ou semelhante a Deus, achando que não deveria respeitar ninguém, achando que poderia viver conforme a sua vontade, e conforme os seus desejos, praticar tudo aquilo que eles desejassem. Era um povo mau, era um povo rebelde, era um povo ingrato. Eles tinham conhecimento de quem era Deus, eles sabiam que foi Deus que os havia criado. Eles sabiam de onde eles vieram. Eles sabiam para onde eles iriam. Mas a perversidade, a maldade do seu coração, era tão grande, tão maligna, tão perversa, que eles se tornaram piores do que os animais. E Deus, assim, os entregou a sua própria concupiscência. Deus entregou que os seus corações realizassem tudo aquilo que eles queriam. E eles se tornaram malignos, a tanto que a sua perversidade foi tão grande, a sua imoralidade foi tão grande e tão perversa, que eles chegaram a ter prazer homem com homem e mulher com mulher. Chegaram realmente no fundo do poço. Essa é a primeira conclusão que nós chegamos aqui, que Deus fala dessas três classes de pessoas. Os gentios, perversos, malignos, pecadores, extremos. Se nós pensarmos nos dias de hoje e trazermos para os nossos dias tudo o que aconteceu lá naquela época, no passado, será que existe alguma semelhança? Será que está existindo alguma semelhança com o ser humano no mundo? Será que a perversidade não tomou conta dos corações da humanidade? Será que muitas vezes nós, mesmo dentro das igrejas, não estamos praticando tais iniquidades, tais pecados? Que nós possamos refletir bastante sobre isso. Para que nós possamos fazer uma autoavaliação sobre a nossa vida, se nós não estamos nos comparando, ou temos uma vida igual aos dos gentios no passado. Precisamos ver todas essas situações. Aleluia! Segundo, a descrição que Deus faz dos pecadores não é nem um pouco bonita, mas não podemos evitá-la. Nós temos que estudá-la. Periodicamente, nós temos que trazer isso aos nossos olhos, ao nosso coração, para que nós possamos nos avaliar com profundidade dentro da nossa alma, lá no fundo da nossa alma, se nós não estamos praticando tais pecados, se nós não estamos praticando algo semelhante aos gentios. Segundo, o mundo judeu é culpado. É a segunda classe que Deus separa aqui. O mundo judeu é culpado. Nós podemos ver aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2. Vamos abrir aqui. Romanos, capítulo 2, versículo de número 1. Portanto, és inescusável quando julgas, ô homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade sobre os que tais coisas fazem. capítulo, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Os judeus eram os culpados. Os judeus, eles praticavam a lei, eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles seguiam a lei, eles conheciam profundamente a lei de Deus. os mestres judeus, os mestres judeus ali nas sinagogas, os chefes religiosos, muito orgulhosos, prepotentes e arrogantes, eles colocavam em cima do povo o cumprimento da lei que nem eles mesmos conseguiam suportar, nem eles mesmos conseguiam realizar. Existia muito orgulho, muita vaidade, muita prepotência. Os mestres pregavam, ensinavam nas sinagogas, mas eram totalmente diferentes do povo no qual eles queriam ensinar. O povo judeu também é culpado. E o terceiro quesito aqui, o mundo todo é culpado. Os gentios foram culpados e são culpados. Os judeus foram culpados e são culpados. O mundo todo é culpado. Nós somos culpados. Nós somos culpados. Vamos ver em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 14. Aleluia! Salmos 14, versículo de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz, Disseram os néstios no seu coração, Não há Deus. Têm-se corrompido. Fizeram-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Deus olhou do céu para ver se encontrava pelo menos uma pessoa sincera, honesta e sem pecado. Ele não encontrou ninguém. Ele não achou ninguém. Nós somos culpados. Talvez hoje, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo num mundo tão atribulado, tão violento, um mundo cheio de armadilhas, um mundo cheio de maldade humana, de perversidade humana, um mundo mal, perverso, indigno. Muitas vezes nós esfriamos na nossa fé. Muitas vezes nós pecamos porque nós paramos de crer, de acreditar. Nós paramos de ouvir a palavra do Senhor. Nós pensamos, não, não há mais jeito, não há mais por que seguir esse caminho. de tanta maldade, de tanta perversidade, de tanto roubo, de tanto estrupo de vulneráveis. O homem é mau. O homem é perverso. O homem é de coração dobro. O nosso coração é enganoso. O nosso coração falha. Se alguém fizer alguma coisa de maldade pra nós, nós nos revoltamos, nós brigamos, nós chiamos, nós não concordamos, nós queremos ir a forra, nós queremos tirar satisfação. O mundo é mau. O mundo é perverso. Nós estamos chegando no final das nossas vidas aqui na Terra. Nós precisamos ter muito cuidado. O inimigo que anda ao nosso derredor, ele está abramando como um leão pra encontrar uma brecha em nossas vidas, em nosso coração, pra que possa nos tragar, pra que possa nos tirar da presença do Senhor. Amém? Todo mundo entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Os gentios foram culpados. Os judeus foram culpados. Nós somos o culpado. Pecado, a desobediência a Deus, vão gloriar você da lei. Glória a Deus. e aqui, se eu pudesse dar um título a essa mensagem dessa noite, eu queria dizer, a Tua graça me basta, Senhor. Amém? Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo é que nós precisamos nesses dias, mais do que nunca, mais do que o alimento sólido para manter o nosso corpo. nós precisamos santificar as nossas vidas mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Nós precisamos estar na presença do Senhor mais do que, amanhã mais do que hoje. Hoje mais do que ontem. Nós não podemos nos afastar nem um segundo da presença do Senhor. O anticristo está para se manifestar na terra. Tudo está preparado. Tudo está posto à mesa. Tudo, o quadro todo está pronto para isso. E nós precisamos nos preparar para esse momento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A partir do capítulo primeiro até o capítulo quatro de Romanos, aqui foi uma pequena introdução. O apóstolo Paulo fala da necessidade da salvação. Paulo tenta conscientizar o leitor que o ser humano precisa ser salvo. Não há outro caminho, não há outra solução para nós se nós não aceitarmos a salvação dada por Deus através de seu filho Jesus Cristo. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos dessa salvação, nós precisamos dessa grande bênção de Jesus sobre as nossas vidas, senão nós não vamos herdar o paraíso. Amém? Glória a Deus. O ser humano ele está mal, nós estamos mal, nós estamos a cada dia nos deteriorando, nós estamos a cada dia nos aniquilando por causa do pecado, nós estamos perdendo a nossa saúde, nós estamos perdendo a nossa força, nós estamos perdendo a comunhão com o Senhor, nós estamos perdendo o nosso foco que é Jesus Cristo, por causa do pecado que nós cometemos. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O ser humano encontra-se numa depravação total. Nós podemos acompanhar, eu não assisto televisão, mas quem assiste televisão, eu ouço falar, porque eu não tenho tempo para assistir televisão, eu não vejo televisão. Nesses carnavais, a prostituição, a obra maligna das trevas que acontecem, as festas malignas, em todos os setores da política, das empresas, em todos os lugares, existe uma imoralidade, uma depravação total, um abuso, uma manipulação do ser humano. No capítulo primeiro, especialmente, ele apresenta um quadro triste da deprovação, das misérias que é o ser humano sem Deus. Isso que nós apresentamos aqui. As imoralidades, os pecados, todos os pecados, toda essa lista de pecados que nós apresentamos aqui. ele tenta nos primeiros quatro capítulos nos conscientizar de três coisas. Primeiro, nós precisamos de Deus. Nós urgentemente precisamos da presença de Deus em nossa vida. Nós não conseguiremos viver aqui nessa terra em paz, com alegria, com saúde, vencendo os obstáculos, vencendo as dificuldades sem a presença do nosso Deus. não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Nós estamos arruinados, não estamos, nós estamos sendo deteriorados, nós estamos apodrecendo, nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nossos relacionamentos estão mal por causa do pecado. Muitas vezes, nós escolhemos as coisas erradas para nos dar prazer pelo prazer de ter, de dizer que conquistou, de dizer que venceu, de dizer que subiu uma posição lá na sua empresa de cargo, nós pisamos na cabeça de alguém para subir, nós puxamos o tapete de alguém para subir um degrau, tudo isso é maligno, é das trevas, mas você pode ter certeza nunca terá paz em seu coração. O pecado, ele te dá prazer, o pecado é bom, mas as consequências são terríveis, você não vai suportar, uma hora a conta vai chegar, amém? Glória a Deus! Então, nós precisamos de Jesus, e essa justificação, Jesus vai nos dar unicamente pela graça, amém? Glória a Deus! Nós podemos ver aqui, Romanos capítulo 5, nos capítulos que nós lemos, Romanos 5, que no capítulo 25, no versículo 25 do capítulo 4, diz, o qual por nossos pecados foi entregue, Jesus, ele entregou a sua vida para nos justificar, um homem, o filho de Deus, o Deus vivo, se entregou na cruz e morreu para nos justificar diante do Pai, ele ressuscitou para nos justificar, ele é o nosso advogado perante Deus para nos justificar, para nos apresentar a Deus para fazer a nossa defesa, Pai, o meu filho é assim, assim, e assim, é ele que nos justifica, é ele que intercede por nós, no capítulo primeiro, no capítulo 5, versículo primeiro, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, se Jesus deu a sua vida para nos justificar, imediatamente nós teremos que sentir a paz de Deus, porque se somos justificados por Jesus, Deus Pai vai nos promover a paz em nossos corações, ele vai dar paz em seu coração, independente da situação que você está vivendo, independente se você mora numa mansão ou numa casa com o chão batido, sendo bem limpinha, bem guardada, nós vamos sentir paz no coração, mesmo aos nossos problemas, mesmo a fome, mesmo a perseguição, mesmo as lutas, mesmo tudo aquilo que o inimigo intenta contra a nossa vida, nós iremos sentir paz em nossos corações, é interessante Paulo não apresenta primeiro os benefícios da salvação como algo bom, ele não apresenta isso, dizendo que a salvação é algo bom, é algo gostoso, prazeroso, como que dizendo, olha, você não terá mais problemas, você não vai mais ter problema financeiro, você vai adquirir sua casa própria, você vai conseguir a sua esposa, você vai conseguir uma família, você vai conseguir um bom emprego, um bom carro, Paulo não começa dessa forma, mas ele começa mostrando a degradação do ser humano, ele começa mostrando as coisas erradas, ele começa primeiro a epístola aos romanos conscientizando da miséria do ser humano, sem Deus, entende porque nós precisamos ser salvo, é como dizemos às vezes, acorda, você precisa ser salvo, muitas vezes nós vamos fazer visita nos lares, nós vamos evangelizar as pessoas nas ruas, às vezes os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos de trabalho, e nós falamos para ele, olha, você precisa de entregar a sua vida a Jesus, você precisa da salvação, senão você não entrará no reino dos céus, nós pregamos a salvação, nós falamos da salvação, glória a Deus, nós precisamos dizer para o nosso amigo, acorda, cai na real, não ache que você é bom demais com o humanismo de nossos dias, que nos ensina, não ache que você está progredindo, não ache que você é o bom, não, nós precisamos nos humilharmos perante o Senhor, nós precisamos nos colocarmos diante do Senhor como instrumentos para poder ganhar almas para Jesus e apresentar a salvação, nós estamos em deterioração permanente, se nós não congregarmos, numa igreja cristã verdadeira, se nós nos afastarmos da presença de Deus, se nós não participarmos dos trabalhos da igreja, se nós não participarmos dos departamentos da igreja e fazer a nossa parte com justiça e com lealdade, como Deus espera que nós façamos de coração verdadeiramente, nós não vamos ter paz. a nossa fé tende a esfriar, a nossa fé tende a sumir, porque os problemas são tantos, as dificuldades são tantas, as lutas são tantas, que a nossa tendência é não dá mais, estou cansado, vou jogar a toada. Então nós precisamos, assim como numa academia, onde nós tratamos o nosso corpo, nós exercemos educação física, algumas coisas, e para exercitar o nosso corpo, deixar o nosso corpo em forma, assim também é a nossa fé, precisamos exercitar a nossa fé, precisamos estar congregando, precisamos estar como família na igreja, nos amando, nos respeitando, nos ajudando, encostando o nosso ombro ao ombro do irmão e dizendo o que você precisa de mim, o que eu posso fazer por você, é isso que nós precisamos, amém? É interessante que hoje muitas vezes se enchem estádios auditórios enormes, apresentando e olhando para os benefícios da salvação, dizendo, olha, você não vai mais ficar doente, você não vai mais ter falta de dinheiro, você não vai ter problemas de emprego, não vai te faltar saúde, não vai te faltar nada, às vezes essas pessoas levam essas multidões para os estádios, para os grandes centros de convenções, para os grandes encontros religiosos e eles pregam só a beneficência, eles pregam só o que é fácil, eles não apresentam as dificuldades da salvação para se conseguir, para se conquistar a salvação, eles só dizem, vem, vem para Jesus que os seus problemas acabam aqui, venha para Jesus, entregue a sua vida que os seus problemas encerram aqui, não, não é bem assim, às vezes como igreja nós somos muito tímidos em apresentar os benefícios da salvação, a salvação é muito bem, muito mais do que benefícios, a salvação é muito mais do que milagres, do que bênçãos, achamos que nessa vida não temos que sofrer, não temos que chorar, porque o Deus da glória está no céu, ele está olhando para nós, ele está nos abençoando, ele está vendo as nossas necessidades, ele está vendo a nossa angústia, e ele tem obrigação de nos ajudar, e ele tem obrigação de abrir essa porta que está fechada, e ele tem obrigação de me dar saúde, de me dar graça, me dar um bom emprego, ele tem obrigação de prosperar, não é bem assim, isso não é verdade, isso não é verdade, a verdade é que nessa terra nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por lutas, enfermidades, perseguições, vamos passar fomes, nudez, perder emprego, perder a nossa casa, muitas vezes, perder família, perder esposo, perder esposa, isso na nossa vida, nós podemos passar por isso, mas, dizer, que o cristão tem que rastejar no mundo, não é verdade, o Senhor Jesus falou que passaríamos por aflições, passaríamos por lutas, passaríamos por guerras, mas, eu estou falando isso com propriedade, que muitas pessoas acham que ser crente é você viver na miséria, acham que muita gente, muita gente pensa que crente tem que passar necessidade, tem que se rastejar, não é verdade, o crente é o Senhor que cuida de nós, amém? quando o nosso coração está puro, limpo, é Ele que cuida de nós, agora está errado, quando o motivo para chamar as pessoas para a salvação são os benefícios, nós não podemos chamar as pessoas para a salvação, mostrando somente os benefícios da salvação, dizendo que Deus cura, que Deus salva, que Deus prospera, que Deus abre portas, que você não mais vai ter problema, não é verdade, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades, mas nós vamos passar com paz em nosso coração, aleluia, glória a Deus, deveríamos fazer como Paulo, trazer as pessoas para a salvação, pela conscientização das necessidades, Paulo que quer conscientizar a nós, da necessidade de sermos salvos, de recebermos de Deus, a graça de Deus, para recebermos a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de Jesus Cristo, para ser salvo, aleluia, e aqui vem a participação maravilhosa do Espírito Santo, conscientizando o ser humano, da triste realidade, o Espírito Santo, nos auxilia, nos ajuda, nos mostra, o Espírito Santo, ele vai falar ao nosso coração, ao íntimo do nosso coração, se nós estamos certo, se nós estamos errados, as decisões que nós tomamos, se elas são corretas, se elas são erradas, se temos aprovação do Senhor, ou se nós não temos aprovação do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, aqui no capítulo 5, verso 1, mais especificamente a palavra paz, Paulo disse, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, paz, paz é o contrário do medo, nós somos justificados por Jesus Cristo, e perante essa justificação em Jesus Cristo, nós iremos sentir uma paz em nosso coração, o mundo pode desabar ao nosso lado, mas nós estamos em paz, a enfermidade pode chegar lá na sua casa, no seu, sua esposa, no seu esposo, e você entrar em desespero, mas se você lembrar das palavras do Senhor, das promessas do Senhor, você vai sentir paz no seu coração, você vai sentir graça em seu coração, amém? paz é o contrário do medo, medo é ansiedade, incerteza, medo nos amputa, nos incapacita, ele nos enfraquece, o medo nos aniquila, o medo é a pior arma que o inimigo tem para destruir o ser humano, medo é a pior arma que o inimigo usa para destruir o ser humano, você crê nisso? amém? Satanás coloca medo em nosso coração, nós vemos aqui, você quer ver como que é isso mesmo? O primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou no coração do ser humano quando pecou, Adão e Eva, foi o medo, foi o primeiro sentimento que Satanás colocou no coração do homem, medo, porque quando Deus foi visitar o jardim, ele chamou Adão, cadê você? Onde está você? Eles temeram a Deus porque eles sabiam que havia um pecado, eles sabiam que havia comido do fruto proibido e que tinham pecado e que tinham perdido algo, ali foi a serpente, foi o próprio Satanás que induziu Eva a comer desse fruto o qual levou Adão comeu também e primeiro sentimento medo, se esconderam, teceram roupas de folhas para se esconder de Deus, sim o primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou no coração do homem quando caiu foi o medo, foi como que se Satanás dissesse eu estou conjunturando aqui, eu imagino que Satanás ele está 24 horas por dia ao nosso derredor, cuidando de nós, em determinados momentos eles têm a sua reunião lá no inferno uma mesa redonda conjunturando, estão numa mesa redonda discutindo olha o Clésio está difícil para derrubar aquele camarada, o Ricardo está difícil para derrubar aquele camarada, nós temos que achar uma outra maneira para derrubar esses caras aí, eles estão muito resistentes, eles estão firmes, aí chega o chefe dos demônios e fala assim, olha, eu tenho uma estratégia aqui, se nós colocarmos medo no coração do homem, não precisa fazer mais nada, porque por si só o homem vai se destruir, por si só o homem vai pecar, por si só o homem vai se matar, vai perder a salvação, por si só ele vai murmurar, vai reclamar, vai xingar, o medo é o contrário da paz, o medo ele nos afasta do Senhor, o medo cega os nossos olhos espirituais de ver as bênçãos que o Senhor Jesus tem preparado para nós, ele não permite que você veja o que Deus tem para te entregar nas suas mãos, ele te cega, você fica com medo de tudo, você não, você quer evangelizar alguém, mas você fica com medo da reação dessa pessoa, você quer ganhar alguém para Jesus, mas você tem medo de falar de Jesus para ele, porque você não sabe qual vai ser a resposta e a reação dele para com você, o medo, o medo te afasta de você procurar crescer na presença do Senhor, de você comungar com o Senhor com a vontade que ele tem para a sua vida e o que ele tem preparado para você, amém? Todo mundo entendendo até aqui? Glória a Deus às vezes você pode você pode olhar para Deus e dizer ok Senhor desculpa eu pulei aqui agora quando você vai a Jesus o medo te afasta de Jesus agora quando você vai a Jesus e é justificado por ele o primeiro sentimento que Deus coloca em seu coração em sua vida é paz o contrário do medo amém? então quando você está congregando numa igreja como esta quando você está ouvindo a palavra do Senhor quando você está colocando em prática aquilo que você está ouvindo e aprendendo aquilo que o Senhor está falando com você você está exercitando a sua fé você está robustecendo a sua fé você está tornando a sua fé forte firme você coloca o medo para correr por isso a importância de você estar congregando numa igreja por isso a importância de você estar aqui como família formosa ou outra igreja qualquer que seja cristã verdadeira não podemos ficar longe dos irmãos não podemos ficar longe da igreja como família uma família unida abençoada um ajudando o outro em suas fraquezas amém glória a Deus por isso a importância de congregar aleluia você pode ter chegado aqui nessa noite trazendo a sua vida rasgada a sua vida cheia de problemas cheia de defeitos você pode ter chegado aqui nessa noite todo arrebentado um caco dizendo olha pregador eu vou desistir de tudo eu não consigo mais eu não dou conta de seguir em frente nada dá certo pra mim nada mais dá certo pra mim eu estou a ponto de desistir eu não quero mais seguir eu vou desistir medo medo covardia tá bom porque o Senhor te justificou diante de Deus e Ele te fortalece e Ele te dá graça para você prosseguir amém glória a Deus você pode dar glória a Deus aleluia é Ele glória a Deus você pode ter chegado aqui nessa noite uma enfermidade terrível uma enfermidade em estado terminal ou talvez uma enfermidade que você não saiba você pode ter chegado aqui com um problema sério na sua família com um esposo com uma esposa você pode ter chegado aqui porque perdeu seu emprego você pode ter chegado aqui nessa noite porque você fez um negócio mal feito você pode ter chegado aqui todo arrebentado confuso com medo e pensando o que você vai fazer amanhã você não tem mais certeza de nada você pode talvez na hora de fazer um apelo você vir aqui na frente esperando que o Senhor realize um grande milagre na sua vida e resolva esse problema para você imediatamente que Ele resolva as suas dificuldades que Ele cura as suas dores as suas dores vem para a frente para receber tudo isso mas quando você chega aqui Jesus em vez de resolver todos os seus problemas Ele te dá paz amém você vai sentir uma paz incrível se você vier aqui na frente com seu coração aberto se você vier aqui disposto a colocar a sua fé em ação você pode vir todo arrebentado talvez Jesus Ele não te cure na hora mas você vai sair daqui em paz você vai sair por aquelas portas saltitando confiando amém você crê nisso aplauda o Senhor Jesus glória a Deus às vezes você pode olhar para Deus e dizer ok Senhor está tudo bem eu preciso de paz eu preciso de esperança mas primeiro cura a minha enfermidade mas primeiro cura os meus problemas o meu emocional primeiro abre aquela porta de emprego Senhor que eu necessito tanto Senhor traz o meu esposo de volta traz a minha esposa de volta Senhor prestação da casa está atrasada ajuda a pagar em vez disso de resolver esses teus problemas imediatamente Jesus vai colocar uma paz em seu coração e vai fazer você entender que tudo está em suas mãos aleluia tudo está nas mãos do Senhor quando você conseguir ter essa sensação quando você conseguir ter essa certeza que Jesus é que controla a sua vida e a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso você vai sentir uma paz muito grande em seu coração aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus por que isso por que que nós vamos sentir essa paz por que primeira lição porque o primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou no coração do homem quando pecou foi o medo satanás havia colocado o medo no coração do homem ele coloca até hoje se você não entender se você der brecha ele coloca medo dúvida incerteza no seu coração fiz a coisa errada meu Deus errei pequei tomei decisão que não era pra tomar falei o que não era pra falar o primeiro sentimento que Deus coloca em nossos corações quando você é justificado por Jesus é paz por que porque uma pessoa com paz no coração é o melhor instrumento para a realização dos grandes milagres milagres divinos aleluia glória a Deus você pode dar graças a Deus por isso glória a Deus uma pessoa com paz em seu coração uma paz genuína uma paz que só o Senhor Jesus pode nos dar você é um instrumento em potencial para que o Senhor possa realizar os milagres que você necessita mas o primeiro passo é você sentir paz em seu coração é você ter certeza que você fechou todas as brechas é você ter certeza que você não está sentindo mais medo você não tem mais dúvida você sabe o que você quer você sabe o caminho a seguir e você vai em frente e não sai desse caminho uma pessoa com o coração em paz é terra fértil para que Deus realize o milagre que você precise aleluia glória a Deus porque há dois tipos de milagres milagres sobrenaturais e os milagres naturais Deus realiza em nosso viver em nossa vida dois tipos de milagres que estão narrados na bíblia os milagres sobrenaturais os milagres sobrenaturais que eles não independem do homem não tem explicação para isso nós não conseguimos explicar eu nunca vi ninguém todas as testemunhas que eu vi de milagres acontecerem eu nunca vi ninguém testemunhar de um milagre sobrenatural como é que ele aconteceu como foi passo a passo eu não vi só que o milagre aconteceu os milagres sobrenaturais você anda por cima das águas e não afunda aleluia milagres sobrenaturais você anda por cima das águas e não afunda milagres sobrenaturais um corvo traz um pedaço de carne no bico para te sustentar no deserto aleluia na sua crise na sua dificuldade alguém vai te socorrer aleluia você crê nisso aplauda o senhor jesus milagres sobrenaturais você cai na cova dos leões e deus manda um anjo fechar a boca dos leões e ele não come você milagres sobrenaturais milagres sobrenaturais o mar das dificuldades se abre a sua frente e você passa sobre eles sobre a sua dificuldade sobre a sua crise sobre a sua dor sobre a sua angústia sobre os seus problemas o mar das dificuldades se abre e você vai passar por eles e vai cantar o hino da vitória amém glória a deus 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 confie somente ele faz os milagres da forma como ele quer por favor dê o direito de deus ser deus confie somente é ele que realiza os milagres é ele que cuida de nós é ele que faz tudo por nós nessa noite você pode estar aqui com uma enfermidade e você pode sair daqui curado amém se você crer se você tiver fé deus poderá realizar esse milagre eu vim da igreja batista gente sema lá de belo horizonte passou jorge linhares e eu fui eu e a minha ex-esposa fomos diáconos lá naquela igreja 35 mil membros e o pastor jorge linhares é uma pessoa de deus maravilhosa eu amo aquele pastor eu tenho uma intimidade com ele de ligar para ele liga para mim nós conversamos muito quero ver uma hora se eu consigo conversar com o pastor lindomar trazê-lo aqui vamos ver e eu vi ele pregar um dia e dizer eu creio tanto nessa palavra no que está escrito nessa palavra eu tenho tanta fé eu creio tanto acredito tanto no que está escrito nesse livro que aquela passagem do profeta Jonas que diz que um grande peixe uma baleia engoliu Jonas e Jonas permaneceu no ventre da baleia por três dias e três noites eu creio nisso mas se nessa bíblia estivesse escrito que Jonas engoliu uma baleia e a baleia tivesse ficado três dias no ventre de Jonas eu acreditaria se ela estivesse aqui isso é a minha fé nessa palavra e é essa fé que nós precisamos exercer é essa fé que nós temos que ter é o que está escrito aqui nada mais do que está aqui precisamos colocar a nossa fé em ação e os milagres que nós precisamos vão acontecer a paz que você precisa vai acontecer tenha certeza disso irmãos Deus é Deus e pode fazer milagres sobrenaturais a hora que ele quiser aonde que ele quiser e com quem ele quiser deixe Deus ser Deus milagres divinos sobrenaturais não são atribuições humanas não temos explicação para isso a maioria dos milagres divinos são milagres naturais não são sobrenaturais a maioria dos milagres divinos são milagres naturais e para a realização dos milagres naturais o instrumento principal sou eu e é você porém justificados e com paz em nosso coração nós se tivermos o nosso coração justificados por Jesus se ele nos justificou nós temos paz com todos temos paz com Deus estamos em paz com Deus e nós seremos o principal ingrediente para que Deus realize os milagres que eu estou precisando precisamos ter essa paz em nosso coração e deixe Deus agir e você vai ver o que Deus vai fazer amém glória a Deus glória a Deus você justificado e com paz em seu coração aqui tem uma outra história um outro testemunho que eu queria contar é de um pastor eu não lembro o nome dele mas que frequentou lá pregava lá na igreja Getsemane e ele contou uma história de uma senhora lá da Bahia não lembro da cidade e essa senhora ela era uma senhora de uma vida simples pacata pobre mas ela tinha um defeito ela gastava muito mais do que ganhava ela chegou ao ponto de estar devendo em torno de 20 mil reais na cidadezinha que ela morava para várias pessoas ela chegou a dever 20 mil reais para essas pessoas e ela começou a entrar em desespero porque as pessoas começaram a ameaçá-la começaram a ameaçar começaram a querer tirar as coisas dela e esse pastor esteve lá nessa cidade e ela foi conversar com o pastor e o pastor falou para ela assim por que que você não dividia com o seu esposo por que que você não contou para o seu esposo que você estava devendo tudo isso quase 20 mil reais e você ganha 500 reais por mês como é que você vai pagar isso ela falou porque se eu falar para o meu marido ele me mata quer dizer se falar para o marido o marido mata se não falar para o marido os credores a matam ela estava entre a cruz e a espada aí ela contando para o pastor pastor um dia eu arrumei a minha mala e eu fui para a beira da estrada da BR um caminhoneiro parou e me deu carona e eu fui para São Paulo chegando em São Paulo eu ergui meus braços para os céus e falei agora eu vou começar tudo de novo os meus problemas vão acabar tudo aqui meu sofrimento vai acabar eu não volto mais para minha cidade e os meus problemas irão cessar pastor falou para ela assim qual é o teu problema pastor o meu problema é 20 mil reais pastor falou para ela não seu problema não é 20 mil reais sim pastor 20 mil reais eu quito as minhas dívidas eu fico bem ela falou não a senhora não fica bem seu problema não são os 20 mil reais o seu problema está dentro do seu coração se eu te der 20 mil reais agora aqui você vai pagar as suas dívidas e amanhã você vai começar tudo de novo você vai começar a emprestar dinheiro você vai começar a ficar devendo novamente então a conclusão que esse pastor chegou aqui o problema muitas vezes está no nosso coração nós temos um estudo que diz que 90% dos nossos problemas 90% de todos os nossos problemas eles estão dentro de nós eles não são fora de nós nós é que criamos os nossos problemas nós é que criamos os nossos embaraços nós é que provocamos as dificuldades nós com o nosso desejo com as nossas coisas erradas e a mulher caiu em prantos e falou que ia consertar tudo e o pastor falou para ela olha mesmo que eu te dê 20 mil reais você não vai resolver o seu problema você tem que consertar o seu passado nunca se começa algo novo sem consertar aonde deixou complicado para você seguir em frente conserte o seu passado conserte aonde você caiu conserte aonde você errou conserte lá e Deus vai te abençoar e vai te dar graça para você seguir em frente você vai sentir paz muita paz em seu coração amém jamais começa começa algo novo sem consertar o passado o que você diria nessa noite se eu dissesse assim que essa enfermidade que você tem não é problema você que está enfermo está aqui o que você diria você que está com a conta bancária estourada essa conta estourada não é problema o que você diria se você se o seu marido foi embora de casa e eu falasse para você o seu marido ir embora não é problema o que você diria se eu dissesse para você não é problema aí você diria para mim assim pregador para você não é problema porque você está bem mas olha para mim o que você diria se eu te dissesse hoje que a falta de emprego não é problema para você que todas as dificuldades que você está enfrentando não é problema o que você me diria você me diria pregador você fala isso porque não conhece a minha situação mas se conhecesse de perto diria sim isso é um problema não 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 é um problema não é um problema os nossos problemas são internos estão internamente em nosso coração nós é que os criamos aleluia e eu encerrando aqui a minha mensagem dessa noite eu queria que se você se pusesse de pé por gentileza e eu queria dizer para você que os maiores as maiores catástrofes da sua vida as maiores lutas da sua vida as maiores dificuldades da sua vida não são problemas para você você quer ver um exemplo você lembra quando Pedro e seus companheiros estavam lá no mar da galiléia e Jesus apareceu naquela noite havia uma tempestade chovia fortemente havia uma escuridão terrível parecia que o barco ia a pique os apóstolos ali tremiam de medo eles não viam mais solução eles não tinham mais recursos próprios para se ver livre daquele temporal daquela situação as suas forças estavam se esvaindo as dificuldades tomaram conta deles completamente as suas vidas estavam praticamente acabadas e eles só pensavam na morte eles só pensavam no final de suas vidas ali mar bravi um vento forte o barco balançando nada mais sobre controle nada mais sobre controle e se você perguntasse para Pedro e aos seus companheiros Pedro qual é o seu problema qual o problema de vocês aí ele ia dizer há uma tempestade muito forte nós perdemos o controle do barco nós perdemos o controle da situação você pode dizer nessa noite eu perdi o controle da minha casa eu perdi o controle lá na empresa eu perdi o meu emprego eu perdi isso eu perdi aquilo eu não dou mais conta eles diriam nós vamos naufragar não tem mais jeito para nós mas podemos ver aqui nesse quadro que não era um problema para eles não era problema para eles aquele temporal sabe por quê porque quando Jesus chegou na vida deles Jesus não acalmou a tempestade Jesus não acalmou o vento Jesus não acalmou a braveza das águas Jesus Jesus acalmou o balançar do barco o descontrole do barco Jesus não fez nada disso mas o que que Jesus fez aí quando Jesus chegou ele levou paz ao coração dos seus discípulos amém glória a Deus que nessa noite você possa sentir a paz do Senhor em seu coração que você possa sentir Jesus tocando em seu coração e dizendo tenha paz eu quero te dar paz eu quero realizar os teus milagres os teus sonhos mas primeiro aquieta teu coração Jesus não acalmou a tempestade e Pedro se sentiu tão confiante se sentiu tão forte que debaixo de uma palavra de Jesus Pedro andou por cima das águas aleluia Pedro andou por cima das águas mas o mar não havia quietado o vento não havia parado e Pedro andou por cima das águas não havia mudado nada somente o medo havia se retirado do coração dos discípulos de Jesus e é isso que Jesus quer fazer contigo nessa noite é isso que o Senhor quer tirar esse medo que está te angustiando essa preocupação com esse problema que você está enfrentando ele quer tirar do seu coração isso ele quer colocar paz no seu coração para que você possa pensar para que você possa agir corretamente só depois Jesus repreendeu o vento repreendeu as águas e houve bonança o problema não não era tempestade esse problema que você está enfrentando não é o problema creia nisso creia nisso nessa noite e coloque a sua vida a sua fé em ação coloque a sua fé em ação em nome de Jesus Cristo o problema era com o coração deles e quando Jesus chegou naquela noite arrancou o medo do coração dos discípulos e colocou a paz a segurança a certeza e aí o medroso do Pedro que estava achando que iria morrer que iria afundar quando o medo foi arrancado do seu coração ele teve coragem e andou sobre as águas e é sobre as águas que você vai andar nessa noite aleluia você pode dar um glória a Deus aleluia o problema irmãos não está ao nosso derredor o problema está em nosso coração o medo angústia o tremor o temor aquilo que satanás tem tentado colocar contra a sua vida nós precisamos ter paz em nosso coração sem essa paz que só Jesus pode dar nós estamos mal nós estamos doentes inseguros paz no coração é quando você vai a Jesus e a primeira coisa que ele faz é arrancar o medo que o inimigo colocou em seu coração amém glória a Deus Maciel você pode louvar o Senhor aleluia glória a Deus essa noite o Senhor quer te fazer andar por cima das águas se você caiu na cova dos leões o Senhor vai mandar um anjo lá fechar a boca do leão se você está prestes a perder o seu emprego Jesus vai travar esse processo aí lá se você tem uma causa na justiça o Senhor vai mandar cancelar amém creia nisso coloque a sua fé em ação coloque a sua fé em ação deixe Jesus trabalhar com você creia somente creia exercite a sua fé assim como você vai numa academia se você não exercitar a sua fé a tendência é esfriar a tendência é você ir esfriando murchando perdendo a esperança perdendo o argumento a alegria de viver mas nessa noite Jesus te diz coloque a tua fé em ação aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia Jesus está aqui nessa noite e ele está estendendo a sua mão sobre a sua vida e ele quer te dar paz essa noite ele só quer te dar paz pode ser que ele faça um grande milagre sobrenatural na sua vida pode ser porque Jesus quando andou por essa terra ele não curou todo mundo por exemplo lá no tanque de Betzer ele só curou uma pessoa mas tinha muitos enfermos lá mas ele escolheu um aleluia ele só curou uma pessoa quem sabe se o seu coração estiver preparado nessa noite você receba seu milagre vamos louvar o Senhor com a hora Jesus aleluia rei da glória vamos louvar o Senhor essa noite ele merece aleluia acima de todos acima de todos está o Senhor está o Senhor entronizado os anjos e os homens os céus e a terra montanhas e mares declaram quem tu és quem ele é tu és Senhor e rei governa sobre o universo justo e fiel justo e fiel para sempre para sempre reinará prostrados aos teus pés erguemos o teu santo nome em adoração nos entregamos vamos a ti toma o teu lugar e habita entre nós oh santo Deus vamos cantar junto acima de todos acima de todos acima de todos quem está? está o Senhor entronizado os anjos e os homens os céus e a terra montanhas e mares declaram quem tu és quem ele é quem ele é quem ele é cantar tu és se é pra ele dá pra ser melhor sob o universo justo e fiel vestido de glória e poder coroar está ei pra sempre reinará prostrados aos teus pés erguemos o teu santo nome em adoração nos entregamos a ti vem Senhor e toma o teu lugar e habita entre nós oh santo Deus aleluia glória a Deus aleluia o Senhor é maravilhoso Jesus está aqui no nosso meio nessa noite para te ajudar eu queria falar pra você não vou te chamar na frente mas se você sentir que deve se aproximar do altar do Senhor e se prostar aqui e pedir perdão por alguma coisa que você está fazendo de errado pedir uma nova chance ao Senhor se você quiser vir à frente fique à vontade pode vir fique à vontade o Senhor está aqui Ele está estendendo a sua mão sobre a sua vida para te conceder vitória para te conceder graça para te conceder poder para você vencer essas guerras internas para você vencer o medo para você vencer a angústia a dor ah Senhor abençoa Senhor os meus irmãos que estão aqui nessa noite guarda o coração deles traz paz ao coração Senhor aniquila todo mal toda obra das trevas foi por terra em nome de Jesus Cristo Senhor aqui está tua igreja Senhor estamos aqui Senhor para nos redimir diante de ti estamos aqui Senhor para te pedir perdão pelas nossas transgressões pedimos perdão Senhor pelos erros dos nossos antepassados da nossa família dos nossos pais de toda a nossa geração nós pedimos perdão Senhor por tudo aquilo que fizemos de errado e pedimos ó Deus dá-nos a tua paz dá-nos a tua graça ajuda-nos Senhor em nome do Senhor que nós oramos nessa noite amém amém e amém glória a Deus você pode aplaudir o Senhor Jesus amém 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 pênis amém 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 10